salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês aqui um punkzeiros maroto para você tá fazendo completando tá galera qualquer nível aqui mano ó você vai precisar dos materiais do level 1 tá completar level 1 level 2 level 3 deco esse vai ser o bug para você completar esse evento que tá faltando conforme eu tô gravando aqui acho que tem dois dias cara aproveita ao máximo em dois dias tá galera insanamente insano aqui tá muito bom mesmo vou mostrar aqui uma palinha para vocês como que funciona o book tá galera é vou clicar iniciar aqui e olha isso tá galera apareci aqui deixa eu ficar no canto aqui onde não dê para eu mostrar galera esse bug aqui ele tá secreto ele vou deixar ele secreto tá ó vou deixar ele secreto tá galera porque ele é muito overpower beleza olha o layout aí tá galera de como que ele vai funcionar beleza e para você poder saber ver como que faz esse bug aí para que como esse evento ele vai repetir tá e a gente vai poder aproveitar esses dois dias aí que falta do evento e tudo mais né de completar essa pegou tem uns que passam tá tem que tomar cuidado com isso tem que ficar de olho tá mano parece que a gente já completou evento praticamente já completou evento tá ó pode ver que tava no difícil no level 4 tá que eu tô fazendo aqui beleza então aqui você vai conseguir provavelmente como vai voltar esse evento que eu vou deixar ele privado tá então esse vídeo aqui é avisando vocês que tem um banho ó eu acabei de gravar um vídeo aqui mostrando como que você faz esse layout tá é como que você faz esse book você vai precisar desses materiais aqui bem simples tá esse daqui ó que você compra ali eu expliquei tudo no vídeo tá esse aqui é só introdução para mostrar para vocês aí e entra no grupo é para você saber na descrição aí vai ter o que os grupos do WhatsApp beleza só entrar nos grupos aí vai ter o pré acesso certo você pode estar pedindo o link lá que eles vão encaminhar o grupo oficial para vocês no grupo do Facebook também vai estar o link na descrição vai estar na guia de avisos tá no Facebook lá na página do Facebook super simples de encontrar vai ter a capa do vídeo lá o link discord vai estar na parte de avisos beleza e deixa eu ver aonde mais no telegram você vai encontrar lá também e essas são as formas aqui que dá mano você vai evoluir muito rápido aqui cara mas muito rápido mesmo beleza vocês viram aí não que eu mostrei aqui uma palinha para vocês aqui só para vocês sentir o gostinho de como que faz aí e ficar na vontade porque eu quando eu vi eu falei caraca velho que barato insano esse daqui beleza então com os manos se vai te ajudar vai lá assiste o vídeo não precisa deixar o like agora mas se te ajudou você falou caraca volta aqui e se necessário deixe seu comentário deixe seu likezão também tem o link aí do 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 canal tá que descobriu aí o bug eu não tava conseguindo fazer pelo PC tá ele consegui fazer até mais fácil pelo PC beleza vou deixar o link do canal dele na descrição aí também beleza para vocês poderem estar analisando aí porque é assim que funciona a gravidade sempre tamo junto grande abraço e fui para eu e aí